Oi gente, esse vídeo é dividido em dois. O primeiro é para explicar o que tem no meu banheiro, nessa estantezinha que eu pendurei no banheiro. E o segundo é para explicar sobre o sabonete, não, o shampoo sólido. Então eu dividi em dois para fazer um vídeo só de tudo, até porque o shampoo sólido está aqui na estante pendurada com as outras coisas que eu vou explicar. Como é dividido em dois e eu sei que às vezes as pessoas só têm interesse em ver realmente a parte do shampoo sólido, eu vou deixar aqui embaixo o time, o tempo, né, quando eu começo a falar do shampoo sólido, tá? Que se você não tiver interesse em, né, em conhecer mais o que eu tenho aqui na estante do meu banheiro, que basicamente eu procuro ser o mais ecológico possível, o mais não plástico possível, o mais minimalista que eu consigo dentro das minhas possibilidades. Então assim, se você não tem interesse em saber um pouco mais sobre o que eu guardo aqui, é só colocar então, correr o vídeo um pouquinho mais pra frente e colocar nesse time aqui que eu vou deixar aqui embaixo, que daí daí por diante eu vou falar só sobre o shampoo sólido, tá? Então vamos lá. Bem, eu vou começar lá por cima, vocês estão vendo. Na verdade, gente, esse vídeo com certeza vai ter um upgrade depois, porque a gente tá se mudando. Eu realmente comprei isso aqui porque eu precisava, o banheiro aqui desse apartamento é menor, é pequeno, então eu precisava de alguma coisa pra colocar as minhas coisas, mas assim, a gente já vai se mudar logíssimo, então com certeza vai ter um upgrade das coisas do banheiro, enfim, do banheiro em si. Mas enfim, vamos começar com o primeiro, lá em cima. Eu comprei essas coisinhas de tipo lata, né? Isso aqui eu achei na Dollar Tree, na verdade é vaso de flor, isso aqui. Ah, eu acho que eu não vou tirar porque tá meio pesado, mas eu vou tirar aqui pra vocês, mostrar o que que tem. Gente, tá muito quente. Provavelmente, na verdade, eu vou até deixar separado, porque ele até empedrou um pouquinho, mas ali em cima fica isso aqui, são dois potes de massa de tomate que eu reutilizo. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre como eu faço na minha cozinha pra reutilizar e ser o mais não plástico possível na minha cozinha, vai ter um vídeo sobre isso. Então isso aqui são potes de massa de tomate que eu compro de vidro, tá? E eu coloquei aqui dentro sal, aqui tem uns sais, gente, pra colocar na banheira. Então tem sais de lavanda, sais de menta e esses dois, um é lavanda e um é menta. Na verdade, acho que pelo calor que tá fazendo aqui, eu até vou abrir a janela um pouco mais do banheiro. Eu não abro tanto porque não tem o negócio do mosquito, sabe? Aí entra o mosquito por aqui, mas eu vou abrir mais porque realmente tá muito abafado. Mas enfim, então com certeza o sal deu uma, né, derretida, uma não sei o quê. Depois eu vou olhar. Mas enfim, é basicamente isso que eu guardo lá em cima. Então um é de lavanda e um é de menta e eu ponho na banheira quando a gente tá usando a banheira, tá, gente? É isso que tem nesse primeiro. Aqui tem um acendedor que eu uso pra acender essa vela aqui. Essa vela é a que eu mais uso da casa. Eu sempre quando o banho começa, eu acendo essa vela. Ai, maravilhosa! É uma vela que eu compro aqui no Walmart da Better Homes and Garden. E é, gente, é tudo de bom. E sempre quando eu começo os banhos, começo a preparar o banho das meninas, aí logo em seguida vem o banho dos meninos, logo em seguida vem o banho do Paulo, eu já no banho das meninas eu já acendo e deixo aceso, assim, sabe? Pra começar o banho. É algo que eu gosto de fazer e deixa o banheiro, ai, maravilhoso pra você tomar um banho super cheiroso. Então eu deixo aqui e eu ponho isso aqui também pra poder já acender a vela. Aqui é uma outra velinha mais simplesinha. Eu gostei que veio num potinho tipo de alumínio e ela é uma velinha de pinha colada, que eu também às vezes acendo. Aqui tá meio... porque eu usei bastante essa semana e eu não comprei reposição. Mas aqui é onde eu geralmente uso as minhas bolas de saio de banho. Ai, gente, é tudo de bom. Geralmente eu coloco bastante, mas como as meninas agora vieram, tá muito calor, então eu tô fazendo muito banho de banheira com as meninas. E elas adoram essas bolinhas. Tem umas cor de rosa, na verdade as cor de rosa são as primeiras que vão, né? Agora só tem amarelo com azul e azul com azul, ó. Mas elas têm cheirinha de... de melancia, de bubble gum, de cereja, de morango. Então geralmente eu coloco tudo aqui. Mas logo tem que comprar mais, principalmente das rosas, que é o que as meninas mais gostam. E daí deixa também a cor da água da banheira um pouquinho cor de rosa, sabe? Bem, vamos pra segunda... segunda estante aqui, né? Segundo andar. Aqui no meio. Aqui no meio, nesse aqui, eu guardo o meu desembarassante. Desembarassante. Eu fiz um vídeo sobre esse desembarassante, né? Homemade. Vou deixar o vídeo aqui embaixo. É um vídeo sobre vários homemade, coisas que eu faço em casa pra usar. É maravilhoso esse desembarassante e tá me ajudando bastante na minha transição do shampoo sólido, que logo eu vou falar. Tá? Então, o desembarassante. Aí, esse aqui também é homemade, né? Também tá no meu vídeo, que é shampoo seco. Também me ajuda bastante, que esse aqui me ajuda a fazer com que eu consiga levar o meu cabelo, mesmo no verão. E mesmo usando bastante óleo no rosto, porque eu uso muitos óleos, meus produtos de beleza são todos baseados em óleo. E mesmo usando bastante óleo, eu consigo fazer com que... Porque às vezes a gente vai deitar com os óleos, né? Os óleos no rosto. E o travesseiro, enfim, acaba levando óleo pro cabelo. E com isso aqui é o que eu consigo manter o meu cabelo uma semana, porque eu gosto de lavar o cabelo só de uma em uma semana. Só uma vez na semana. Então, isso aqui é o que salva a minha vida pra eu conseguir lavar o meu cabelo uma vez por semana. Então tá aí, isso é bem bacana. E aqui, uma escova de cabelo da família toda, de bambu. E cerdas também de bambu. Não tem nada de plástico aqui. Eu vou primeiro naquele lá, aí depois eu entro nessa caixinha, tá? Esse aqui também tá no vídeo do Homemade, das coisas que eu faço em casa. Esse aqui é um tônico de vinagre maravilhoso, me ajuda muito na minha pele. Eu deixo ali em cima também. Eu deixo aqui pro Nicolas também usar, mas esquecer. Porque se eu guardo, o Nicolas esquece. Esse aqui é uma caixinha que eu vou mostrar pra vocês cada coisinha que tem aqui dentro. É, isso aqui é um negocinho que eu uso quando eu começo a pôr os meus olhos no rosto e tal. Então eu uso isso aqui pra poder, né, guardar o cabelo ali, né, tipo, daquele jeito. Vocês sabem o que que é, né, gente? Eu até perco o nó. Esse aqui é a minha necessairezinha de maquiagem. Aqui dentro tem... Eu vou por tudo. Aqui dentro tem uma escovinha de... Que eu uso pra pintar a sobrancelha. Aqui tem uma sombra. Essa sombra, apesar de ser de plástico, ela é bem natural. É a sombra mais natural que eu encontrei, assim. Tipo, em termos de ingredientes. É da Pacífica. Mas tem que dar uma olhada bem. Tem produtos da Pacífica que não são tão naturais, sabe, orgânicos, essas coisas. É um kit, eu uso geralmente essa sombra aqui pra sobrancelha e passando um pouquinho aqui embaixo também. Ah, e tem um highlight também que eu às vezes uso aqui pra dar uma highlightzinha. É um trio. Assim, provavelmente não vou comprar de novo, porque eu vi que eu achei umas sombras que vêm em potinhos de bambu. E provavelmente quando eu for comprar de novo sombra eu vou dar ênfase nessas de bambu e não comprar essas de novo de plástico. Aqui tem um batom da Burt's Bee. A Burt's Bee é uma marca super natural também. Tem vários produtos bacanas e não tem produto que machuca a pele e tal. Químicos fortes pra pele. É um batonzinho. Esse batonzinho é ótimo. Eu adoro nude, assim, dessa cor. Esse aqui eu comprei no Brasil ainda. É o meu corretivo. Vou usar até o fim. É da Tracta. Ele é praticamente a única coisa que eu ainda tô usando que tem componentes químicos, tá? É um corretivo da Tracta. E assim, gente, ele tá... Eu comprei ainda no Brasil. Eu tô... Acho que aqui já faz uns oito meses. E eu comprei ainda no Brasil. E ele tá praticamente inteiro. Então provavelmente vai demorar bastante até eu trocar. E por último o meu blush. E eu uso também de brilho. Esse blush super natural. Só tem óleo bacana aqui. Ele é bem vermelho. Tá vendo, gente? Ó lá. Ele só tem óleos maravilhosos. E daí a cor dele o que dá é o óleo de beterraba. Enfim, então esse saquinho... E eu guardo aqui. Geralmente eu não ponho na bolsa porque... Só quando eu saio, assim, pra lugar que eu sei que eu vou passar o dia inteiro, eu lavo esse saquinho. Mas basicamente eu deixo nessa caixinha. Nessa caixinha também tem meu pó. Uso bastante meu pó porque, como eu disse, o meu skincare é todo baseado em óleo. Então eu uso bastante o pozinho pra dar uma assentada no brilho, né? Esse pó também é da Air Spoon. Ele é também o máximo, assim, do 100 químico que eu encontrei. É bem antigo. E é um pozinho bem básico, assim. Ele não tem muita cor. Ele é mais mesmo pra... Pra aqueles pós de antigamente de vó, sabe? Tipo, pó... Não é aqueles pós de hoje em dia que tem corretivo. Não, nada disso. É um pó bem branquinho. É praticamente um talco. E aqui, gente... Ah, deixa eu só ir por esses aqui. Esse aqui é um... Um... Sunscreen? Como é que chama? Protetor solar. É de plástico. Na época que eu comprei eu não tava buscando nada sem plástico. Eu tava buscando coisas orgânicas. Então ele é plant-based, orgânico. Porém... Mas ele vem num pote de plástico. Então provavelmente eu não vou comprar ele de novo. Eu vou buscar... Na próxima vez que eu for comprar eu vou buscar algo mais natural e que não tenha plástico. Tá, gente? Mas esse aqui eu vou usar até o final. Esse aqui é o ótimo. Eu uso praticamente todo dia que eu vou sair. Quando eu fico em casa eu não uso. Aí... Tem esses... Olhinhos. Ah, vou passar mais ou menos rapidinho. Ah, tem esse aqui que é da Burt Bee também. Que é de olho. Às vezes eu passo aqueles cremes pra passar embaixo do olho. Tem esse aqui que é tipo uma manteiga de cacau. Orgânica. Mas é um tipo lip balm. Orgânico, ó. Ele não tá dando... Né? Olha. De pomerang. Esse aqui que eu uso bastante aqui. Esse ali eu uso com essa máscara aqui. Essa aqui é a minha máscara hoje em dia. Ele é, na verdade, não tem cor. É um óleo de ricino. Óleo de ricino é ótimo pra fortalecer pelo. Pra melhorar, pra alongar pelo também. Então eu uso um óleo de ricino num potinho. Junto com essa escovinha de bambu. Então isso aqui que eu uso pra... Como máscara. Aí eu uso aquele negocinho pra... Esse... Negocinho pra subir. Então eu basicamente uso só esse óleo de ricino. De noite eu passo óleo de ricino, inclusive, na minha... Uma sobrancelha, o que deixou a minha sobrancelha bem... Bem menos falha do que eu tinha antigamente. Ela era mais falha. Já falei sobre isso aqui pra vocês. É um óleo que eu uso nas minhas unhas e na minha mão. Agora eu tô usando no meu pé. Maravilhoso. É um óleo orgânico, a base de leite e mel. Comprei no Amazon. Meu link do Amazon tá aqui. Com certeza tá lá como um produto... A comprar. Eu tenho um perfil no Amazon. Todas as coisas que eu compro no Amazon e que eu gosto. Tá lá nesse perfil. Esse aqui é a vitamina C. Que eu sempre uso nas minhas misturinhas de casa. Inclusive, numa das coisas que eu... Ah, era num esfoliante de café eu usei essa vitamina C. Eu gosto de ter. Esse aqui é o ácido hílurônico. O pessoal aí que usa produtos assim, anti-idade. Sabe mais ou menos o que é o ácido hílurônico. Provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre os produtos anti-idade. Aí eu explico direitinho o que é isso. Eu não uso sempre. Não mesmo. Não é bom usar sempre. Nesse vídeo daí eu explico direitinho como é que funciona todos os óleos e essas coisas. Eu quero fazer vídeos assim. Aqui é um óleozinho de tea tree. Que eu também quero falar. Milaleuca. Eu acho que é em português. É um óleozinho de milaleuca. Não sei se é esse o nome. Eu vou pôr o nome certo aqui. Esse óleo eu comprei concentradíssimo. Puro. Óleo orgânico. Então eu tenho que botar um pouquinho dele e o restante em água. E daí chacoalhar. O Nicolas tá usando pra espinha. É maravilhoso. Vou falar dele também. Quero fazer vários vídeos sobre óleos. E vou falar dele também. Eu tenho aqui. O Nicolas usa. O Thomas usa. E às vezes eu uso também quando aparece alguma espinha. Alguma coisa assim. Mas ele aqui já tá com água já misturado. Porque ele é muito forte. Aí aqui tem óleo essencial de lemongrass. Esse aqui eu comprei no Brasil. E óleo essencial de limão. Dois óleos essenciais. Às vezes eu uso, gente. Deixa eu ir atrás dele. Às vezes eu uso esse aqui no... Naquele modificador de ar, sabe? Aqui tem um perfuminho. Comprei um potão assim. Era um perfume natural. Tipo, mais assim, tipo, colônia, sabe? E eu uso aqui. Daí eu pus e eu guardei o maior. E daí eu ponho aqui pra... Enfim, pra ter. E sempre dá uma... Espreizada. Esse aqui é uma colônia também de vanila. Maravilhosa. Também tem bem poucos ingredientes, assim. Os ingredientes são bem básicos. Esse aqui acho que tá no meu perfil do Amazon. Pra comprar. Eu comprei no Amazon. É... Óleo CBD. Esse óleo CBD é... Mil e uma utilidades. Assim, ele é ótimo. E... Finalmente... Ah, não. Esse aqui é um potinho vazio. Que eu logo vou ver. Pra que que eu vou usar. Porque eu tinha comprado aquele óleo de malalê. Ou que eu tinha comprado desse. Mas depois eu falei. Ah, vou comprar um outro maior. Aí mais concentrado. Que daí eu mesma... É... Misturo com água. E faço em casa. Aí deu super certo. Aí ao invés de comprar já misturadinho, sabe? Porque às vezes você paga o mesmo valor. E você pode comprar ele mais concentrado. E ele render muito mais. Então é isso que tem nessa parte aqui. Agora vamos pra parte de baixo. Que é essa parte dos sabonetes. É... Garrafa. Taça de vinho, se for o caso. E é muito bacana. A gente faz ali um... Uma banheirinha bacana. Diferente. É... Aqui é onde eu guardo os sabonetes. Aqui eu tenho um sabonete de Alepo. E outros sabonetes que eu compro. Esses sabonetes que eu procuro comprar... É... São naturais. E o produto... Eu sempre leio os ingredientes. Pra ver se eu tô comprando o mais natural possível. Esse... Aqui é um sabonete comum. Natural. Produtos naturais e tal. Orgânico. Ba, ba, ba. Mas é comum. É sabonete pra... Tomar banho mesmo. Né? No caso... Comum. Esse é de... Framboese, eu acho. E esse... É... Deixa eu... Eu pulei um. De propósito. Esse aqui é o sabonete de Alepo. É... Esse sabonete de Alepo é bacana. Eu deixo aqui porque... Às vezes... É... Por exemplo, os meninos. O Nicolas começou a ter muito... A secar muito a... A pele dele, né? Embaixo do cabelo. Como é que chama o couro cabeludo? Começou a ficar muito seco. E coçava. Então ele começou a usar o... O Alepo pra... 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 Como shampoo. Então hoje é o shampoo dele. Ele usa o Alepo como shampoo. E assim... Acabou os problemas que ele tinha na... No couro cabeludo. O Thomas agora começou a usar também. Que ele começou a ter o mesmo problema também. A idade, né? Gente. Doze, treze anos. Começa... Aos hormônios aí. E começa... O do Thomas era só... É só... Começou uma caspa. Já o do Nicolas era algo um pouco mais sério. Porque coçava muito e fazia. Às vezes até levantava vermelho. E meio ferida, sabe? Então melhorou muito. E agora o Thomas também tá usando. Tá melhorando bastante. Então os dois tão usando esse shampoo. Né? Na Alice, às vezes ela tá com alguma coceira. Ela também usa. É maravilhoso. Então o Alepo eu deixo aqui. Pra eles e pra, enfim... Quem tiver alguma coisa na pele, alguma coceira, usar também. Agora vamos falar sobre o shampoo de sabonete. Né? O shampoo sólido. Deixa eu até levantar um pouquinho mais. Isso. Enfim. Então agora começou o vídeo de shampoo sólido. Bem, gente. Agora começou o vídeo sobre o shampoo sólido. Que eu acabei de tirar dali. É... O que eu tô usando é esse aqui. Aí. Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu não... Ainda não... Eu tô testando. Cada vez que eu compro um novo shampoo sólido. Eu vejo a diferença. Vejo se é melhor do que o último que eu comprei. Então ainda não... Não tem uma marca assim que eu fale. Ah não. É esse aqui que deu certo e tal. Quando eu comecei a usar o shampoo sólido. Eu já tava numa transição. Inclusive eu vou deixar o vídeo aqui embaixo. Da transição. Porque eu passei por uma transição já. E daí eu resolvi. Já tava ruim assim a situação. Porque o meu cabelo não tava gostando da transição. Então eu falei. Quer saber? Eu vou por um outro nível. Agora eu vou passar pro shampoo sólido. E assim. Eu falei. Ah já tava ali mesmo. Então vamos fazer a segunda transição tudo junto. E a primeira transição era do shampoo comum pro shampoo orgânico. Meu cabelo detestou. Eu falo. Eu explico nesse vídeo. Tudo que aconteceu no meu cabelo. Realmente foi bem difícil. E daí no meio disso tudo eu resolvi nem usar mais o shampoo orgânico. E ir direto pro shampoo sólido. O shampoo sólido gente. Que eu busco pelo menos sempre. Que esse aqui e os outros que eu compro. Eu olho os ingredientes. É só a base de óleo. Basicamente. E glicerina. O máximo que tem é glicerina. Então assim. É óleo de coco. Óleo de não sei o que. Óleo de palma. Óleo de coco. Eu já falei. Óleo de azeite. Óleo de uva. Óleo de semente. De não sei o que. Óleo de flor. Tudo. É esses os ingredientes que tem que ter. Ponto. Não compro nenhum shampoo sólido. Que tenha qualquer outro ingrediente. Sem ser óleos e glicerina. Só. Não. Não é oleoso. Pelo contrário. Tem muitos shampoos sólidos. Esse aqui já é o quarto shampoo sólido que eu estou testando. Tem muitos shampoos sólidos que deixam seco o cabelo. Então não é só porque é a base de óleo. Que necessariamente vai deixar teu cabelo pesado e oleoso. Não. Tem vários shampoos sólidos que na verdade vão deixar teu cabelo mais seco. Que você vai ter que ter um tratamento extra aí. Ou alguma outra coisa. Ou buscar um outro shampoo que não seque tanto o seu cabelo. Outro shampoo sólido. Mas enfim. Então não tem nada a ver assim. Não dá pra fazer essa referência com a... Porque a base de óleo vai deixar o meu cabelo oleoso. Não. Nada a ver. É só usando mesmo pra saber qual vai ser o resultado no seu cabelo. É... Bem, continuando. Nossa, tá um calor danado aqui dentro, gente. Enfim. É... Eu... Então, nessa transição do shampoo orgânico. Então o meu cabelo já tava complicado. E eu resolvi fazer essa transição pro shampoo sólido. Por que que eu tô falando sobre os ingredientes do shampoo sólido? Eu já vi shampoos sólidos com exatamente os mesmos ingredientes de um shampoo comum. É... Beleza na parte do environment, né? Da questão de você diminuir o plástico. Diminuir o uso do plástico. Aí você simplesmente substitui o shampoo que vem num plástico por um shampoo que não venha no plástico. Barra, né? Sólido. Porém, eu como, além de querer diminuir o plástico, eu também quero diminuir os químicos que eu tô colocando no meu corpo e no meu cabelo. Então, assim, quando eu olho os ingredientes de um shampoo sólido e vejo que é os mesmos ingredientes. Ah, ácido não sei o que, DMDM, Dimeticone, bababá, butanol, altaol, sabe? Enfim. Quando tem isso aí, eu já na hora, assim, falo, gente, não. Sabe? Então, assim, eu particularmente não me basta só ser shampoo sólido. Eu quero que seja shampoo sólido e natural. Então, assim, quando eu reconheço todos os ingredientes da lista, aí é quando eu compro. Esse já é o quinto. Agora eu vou falar a minha experiência com shampoo sólido. Particularmente, eu achei ele bem melhor, o meu cabelo respondeu bem melhor do que o aquele shampoo líquido orgânico que eu falo no outro vídeo. Porque eu falei, ah, esse era o único shampoo líquido orgânico que eu tinha achado e eu tava usando, só que o meu cabelo não tava gostando. E, realmente, quando eu fiz a transição, eu achei que ia piorar, porque era uma segunda transição, quando eu fiz a transição pro shampoo sólido. Mas, na verdade, que não. Melhorou. Deixou um pouco seco, sim, o meu cabelo. Mas o que tem me salvado bastante... Depois, eu não uso condicionador, mas existe também, se você quiser adicionar, né? E se o shampoo sólido... É porque depende do cabelo, né, gente? Tem cabelo que o shampoo sólido fica seco. Aí, você pode comprar, tem a opção, e eu já vi, bem bacana, natural, orgânico, sem produto químico, de condicionador em barra. Tá, gente? Vale a pena, porque dura, dura muito. Comprem uma vez pra vocês verem a quantidade que dura. Então, você vai, ah, mas é muito caro. Meu, mas dura, dura bastante. Então, assim, vocês podem optar por usar um condicionador sólido também. Eu não quis optar por isso, porque os meus pós, o que eu uso depois do banho, no meu cabelo, já tem óleo. Então, eu não quis acrescentar o condicionador. Então, aqui em casa, na verdade, que ninguém usa condicionador. O Paulo tava usando, mas também não tava gostando muito. Então, ele agora só tá usando, realmente, o shampoo igual todo mundo. Só o shampoo sólido. Então, eu uso o shampoo sólido. Quando eu saio do banheiro, eu vejo que ele ficou um pouquinho seco. Mas daí, eu uso o meu desembarassante, que eu pus naquele vídeo de como eu faço. que ele tem, basicamente, óleo de coco, óleo de azeite, eu acho. Não, é um óleo só. Ah, enfim, gente, tá no vídeo. Agora eu me esqueci. Mas tá no vídeo de coisas que eu, né, homemade, produtos caseiros, né, que eu uso no cabelo, que eu uso em skincare e tal. Tá no vídeo que eu vou pôr ali embaixo. Esse desembarassante eu uso logo depois. Primeiro eu saio do banheiro, seco bem o cabelo e deixo um pouquinho, o cabelo um pouquinho livre. Quando ele começa a secar um pouco, aí eu passo o desembarassante e desembaraço e tal. Então, assim, meu cabelo respondeu muito melhor com essa rotina do que realmente com aquele shampoo e aquele condicionador orgânico que eu tava fazendo a transição. Então, assim, mas é essa questão. Depende de cada cabelo mesmo. Esse foi o que eu falei. Existe a possibilidade do condicionador sólido também. Mas aí depende. Foi o que eu falei. Eu tô usando esse aqui. Na verdade, esse acho que é o quinto diferente que eu tô usando. Eu tô vendo várias marcas pra ver aqui qual que eu me adapto melhor. Mas, na verdade, que eu não vi muita diferença entre todos, assim, todos... Eu queria um que deixasse um pouco menos seco. Porque quando eu saio do banheiro e dou aquela secada e espero um pouquinho, eu noto que ele tá bem seco, sabe? Ele só começa a ficar bom mesmo quando eu desembaraço com o desembarassante que eu fiz ali. Aí ele começa a ficar bacana. Então, eu tô procurando, por isso que eu tô trocando. Sempre a próxima vez que eu compro, eu compro de outra marca, de outra marca, pra ver se vai ter alguma marca de shampoo sólido que eu saia e o cabelo não fique tão seco como fica. Mas, assim, igual mesmo seco, como o que o meu desembarassante acaba nutrindo tudo e acaba daí, né, enfim, deixando o meu cabelo normal de novo com o meu desembarassante. Então, na verdade, que não tem nenhum mudado. Então, voltei ao normal com o meu cabelo. Meu cabelo tá em paz comigo de novo. Hoje eu tô lavando só uma vez por semana e uso daí o shampoo seco pra me ajudar a aguentar, por causa do calor que tem feito aqui em New Jersey, em Nova York, que tá muito quente. Então, assim, pra poder aguentar uma semana, porque, gente, é fato, pelo menos no meu cabelo, quanto menos eu lavo, melhor. Ele fica, eu super acredito nos óleos naturais e que tem que deixar, que você não deve lavar demais. Enfim, então, por isso eu realmente optei pra mim por lavar uma vez por semana. E isso aqui, o que me ajuda realmente é o shampoo seco, o shampoo seco desse, que eu também fiz homemade e tá no vídeo de produtos caseiros. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo é super longo, né? Mas é dividido em dois. Então tá. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. Tchau.